Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Muito bem, então agora a gente está começando a entender que todo o processo fisiológico que pro Ayurveda é explicado primordialmente através dessas palavrinhas que chamam de Vata Pedikaf, elas são regidas por um princípio governante que é a Agne, ok? E esse Agne pro Ayurveda, ele está muito expresso no que a gente chama de sistema digestivo. É claro que a minha habilidade de desenho é um negócio assim, nossa, fantástico. Mas, basicamente vocês entendam isso daqui como estômago, isso daqui é o fígado, aqui é o vesícula, aqui é o duodeno e aqui o hírio em diante. Por Ayurveda, o principal figura do Agne mora aqui, que é o Jataragni, que é o Agne da cintura. Fundamentalmente, esse processo como um todo é visto como um processo metabólico. E no momento em que o Agne está senhor desse processo, você tem Vata passando aqui, você tem Pita passando aqui, você tem Cafa passando aqui. É claro que tudo isso está ao mesmo tempo, através das suas funções mais específicas, atuando no sistema todo. Mas, basicamente, é o seguinte, esse processo como um todo, aqui tem Agne mandando aqui em cima. Aqui tem Agne mandando aqui em cima. Aqui tem Agne mandando aqui em cima. Sendo que o Vata está mais na parte do intestino delgado. Bom, então, tem uma ordem, que é o Agne, ele mantém Vata, Pita e Cafa enquanto dados. Enquanto sistemas fundamentais da sua vida. No momento em que essa balança se perde, e essa seta vira, você tem problema. Quais são os problemas que você pode passar a ter? Você pode passar a perder a característica de Sama Agne. Que é tal qual a... Sempre que aparecer Sama, é tudo de bom. Sama qualquer coisa, é tudo de bom. Sama Agne, você tem fome nas horas certas, na potência certa. O que isso significa? Você acorda com o sol. E aqui, lá por volta de entre 4 e 6 da manhã, você tem um pouco de fome. Lá por volta, de 6 às 8, você tem uma fomezinha. Chegando a tipo 10, você tem uma fome consistente. Chegando lá por meio disso, está morrendo de fome. Chegando lá por volta de 4 da tarde, você tem alguma fomezinha. Lá por volta de 7 da noite, você tem quase nada de fome. Lá por volta de 8, 10 da noite, você já está dormindo. Então, esse daqui é o horário solar. E para o Ayurveda, a nossa fisiologia segue estritamente esse ritmo. Ainda que a gente, no nosso dia a dia, não siga esse ritmo, o nosso ritmo de macaco é um ritmo que acorda por volta das 4. E vai dormir por volta das 20. Mais ou menos. E nesse período, tudo funciona bem. Todavia, a gente não segue esse estilo de vida hoje em dia. E a gente acorda tipo às 6, 8 e vai dormir às 10, 24, o que for. Mas basicamente, a gente tem uma tendência natural, fisiológica, a ter um biorritmo de passarinho. Acordar com o passarinho e dormir com o passarinho. A ideia é que a gente tem ciclos químicos que acontecem de acordo com a presença de luz ou a falta de luz. Quando tem muita luz estimulando o nosso sistema, a gente não produz substâncias que dão sono na gente. Quando a gente tem pouca luz, a gente fica com sono. Quando a gente fica com mais luz, a gente fica com mais fome. Quando a gente fica com mais luz, a gente tem mais clareza no nosso pensamento. Quando a gente fica com muito tempo nublado, a gente tem uma tendência a ficar no estado depressivo. Então, para o Ayurveda, toda a nossa fisiologia, todos os ciclos que vêm depois que a gente vai conversar, sendo como Kafa, Pitta e Vata, e depois de novo Kafa, mais para frente, aqui tem Pitta e aqui de novo tem Vata, eles são regidos por essa grande inteligência cósmica chamada Agni. Então, mais do que, de alguma maneira, o ciclo dos doces, Agni regula o ciclo dos datos. E quando o Agni esquenta demais, agrava a Pitta e Pitta se transforma em um doce. Quando o Agni, de alguma maneira, seca demais, Vata agrava e você tem o Vata agravado ambientalmente e isso gera impactos. Quando o Agni, de alguma maneira, se expressa pouco no nosso planeta, você deixa o metabolismo do planeta naquela região mais lento e você tem um agravamento de Kafa. Então, o fundamental é a gente ver o seguinte, enquanto você tem Sama Agni, você tem datos e não duchas. O que acontece quando essa balança se perde? Por algum motivo ambiental, psicológico, do que você comeu, se você tem a perda desse ponto de harmonia entre o teu processo metabólico e o processo metabólico ao redor, você começa a ter, de alguma maneira, três possibilidades. Pichama, fora de lugar, instável. Você tem Tikshna e você tem Manda. O que isso significa? Quando Vata ficou maior do que o Agni e assumiu as funções, de alguma maneira, dele, seu metabolismo ficou instável. Ele começou, uma hora, a processar as coisas, outra hora, não. Porque aquela energia que, de alguma maneira, era responsável por esse processo, está sobre a característica, o Guna, de instabilidade do Vata. Quando você tem Pitta sobrepujando o Agni, você tem a característica de penetrante, Sharp, ele fica excessivo. Ele fica um Ansachamas. Porque a característica de Tikshna, que é uma das Gunas, ele começa a ficar super penetrante demais, torra os nutrientes. Quando você tem Kafa, destronando o Agni, você tem um metabolismo lento, fraco, devagar. Isso vai gerar com que o ciclo de Kafa, que a princípio era para fazer isso, ele começa mais alto, sobe mais e alivia menos. Isso vai ser válido para todos os Es, essa curva vai ser igual para todos os casos. A única coisa que eu vou mudar aqui, são os horários. O horário de início do Vata é 02 e o final é 06. O do Kafa é 06 a 010, a 10. E o Pitta é de 10 às 02. Então, de alguma maneira, o primeiro ciclo na nossa cabeça, assim, de uma forma mais coerente, é o de Kafa, que é mais ou menos onde a gente acorda. Teoricamente, deveria ser o de Vata. O que que acontece? O período onde devia ter o declínio de cada um desses, quando você tem essa condição de sobrepujar cada um, agora sim, dos duches em relação ao Agni, a curva que era para voltar a um período de tranquilidade, deixou essa diferença daqui. Quando que aqui tinha uma tendência a ir para 0, estava caminhando para 0, aqui estava caminhando para 0, aqui estava caminhando para 0, aqui está maior do que 0. Isso para a Ayurveda é doença, essa distância, do que devia aliviar e não aliviou. Ok? Então, basicamente, depois a gente vai ver isso de uma forma mais tranquila, tudo envolve a gente ter o Agni em dia, para que ele, de alguma maneira, governe Vata, Pita e Kafa, para que eles atuem como Datos, gerando Odis, e não atuem como Doshes, gerando Amo. Ok? Então, isso a gente vai conversar mais para frente, na segunda fase do Ayurveda, PMV. Hoje a gente vai falar mais ainda de Agni. Isso daqui a gente já estava começando a dar algumas pinceladas de Vata, Pita e Kafa, mas, fundamentalmente, a gente quer, de alguma maneira, categorizar e organizar o que é Agni no nosso sistema. Então, a gente tem Agni em alguns lugares primordiais. As especificações de Agni são de Ataragni, que é o que está no nosso intestino delgado, principalmente, mas aqui na cintura. Estômago, intestino delgado e tal. A gente tem também um Agni chamado Cloma, que é o do pâncreas, que é muito responsável pela metabolização das coisas mais pesadas no Ayurveda. E uma outra coisa que a gente tem também é os Butas. Quando a gente tem no Ayurveda aqueles Jala, Pritivi, Agni, Vaio e Akash, todos esses Butas, cada um deles tem seus Agnes. Então, aqui a gente tem cinco Agnes. A gente tem os Datos, que é o que a gente conversou antes, que são aqueles sete sistemas de suporte, e cada um deles tem também o seu princípio de transformação. A gente também tem um outro, que a gente vai conversar mais especificamente, que é o Jatro Agni, que é um Agni que é relacionado a essa região do corpo, e dois que são importantes de uma maneira mais microscópica, mais sutil, que é o Pilo Agni e o Pitar Agni. Então, de acordo com o Vassano Lado, essas são as principais formas de manifestação do Agni. O que isso significa? Aquele é responsável, grosso modo, pela nossa digestão. Aquele que é responsável pelo metabolismo das partes mais anabólicas do nosso sistema. O Agni do nosso fígado. O Agni dos nossos tecidos. O Agni que rege o nosso metabolismo mais superficial e o nosso metabolismo mais profundo. E o Agni no nível mais microscópico. Ok? Isso a gente vai ver mais nas fases da digestão, mas fundamentalmente, aqui a gente tem um Agni mais macroscópico, quando a comida a gente ainda chama de comida. Aqui a gente tem um Agni mais enzimático, mais do fígado e das sínteses das proteínas e etc. e tal, das enzimas. E aqui a gente tem um Agni mais refinado, onde cada célula está mais ou menos cumprindo o dever delas ou não. Ok? Então isso daqui é a Organização Geral. Vamos desmiossar isso com calma. Show? Beleza. Shanti. Shanti.